Somos Comunistas Somos Democratas Somos Ex-Primatas Somos Viralatas Lemos PNP Somos Dançucata E você aí Somos Os Piratas Guarda de Pupi Somos Todos N Barralé da Réa Verda Somos Um Só Um Só Um, Dois, Três Somos Muitos Planos Somos Um Só Um Só Marém de Pérez Marém de Pérez Marém de Mãiá Marém de Leve Marém de Leve Marém de Mãiá Somos comunistas e capitalistas Somos anarquistas, somos o patrão Somos a justiça, somos o ladrão Somos a quadrilha, a vila São João Somos todos eles, barravela, realismo Somos um só, um só Um, dois, três, somos muitos planos Somos um só, um só Somos democratas, somos os primatas Somos vira-lata, temos peito e vi Somos da sucata e do Ceiaí Somos os piratas, fora de tupim Somos todos eles, barravela, realismo Somos um só, um só Um, dois, três, somos muitos planos Tantem秋-lo, mobilistas, somos um só Um, dois, três, отсstatement Somos o trinilhar space, o marégem verde Somos um só, um só Um, dois, três, several Marégem ganha, só Um, dois, três Ordem